O Equilíbrio, o Equilíbrio para mim é um sonho realizado, de ter realmente uma loja especializada em corrida, que falasse disso no Brasil, mas não só falasse, que vivesse realmente. Hoje eu vejo o Equilíbrio colocando os produtos no pé de muita gente que usa de fato esse produto, que realmente atesta o que é bom, o que não é, o que poderia ser melhor. E algumas coleções a gente não investe mais, em outras a gente aposta com muito mais força, porque a gente vê essa aprovação do público, esse feedback positivo. E com o passar dos anos eu vejo esse amadurecimento de marcas dentro do nosso site, cada vez mais se consolidando, mostrando, realmente fazendo uma separação daquilo que é bom e ótimo, fica aquilo que não é, vem saindo, vem tendo essa troca. E essa consolidação cada vez mais como a primeira loja realmente especializada em corrida e esporte do Brasil. Eu vejo que hoje a Equilíbrio apoia tantos e tantos eventos, atletas, causas, mais que muitas marcas de renome, que tem muito mais poder, poder financeiro, poder aquisitivo. E a Equilíbrio tem conseguido fazer com pouco, fazer bastante. E esperamos que em 2023 a gente consiga fazer muito mais. E eu deixo aqui os meus votos de agradecimento. E boas festas a todos vocês que nos prestigiam, nos seguem, nos apoiam, indicam. É importante demais esse trabalho que é feito em parceria com vocês, que são muito mais que clientes, né, tornaram-se amigos aí, encontro muitos em muitos eventos, muitas provas Brasil afora. Quero visitar muitas outras ainda, mas falta tempo, infelizmente divido entre outras tarefas. Tenho um outro trabalho também, Equilíbrio, por incrível que pareça. Eu gostaria muito, mas ainda não é minha atividade fim aí, principal, mas muito provável que um dia se tornem. Esses são os meus votos aí de boas festas para todos vocês. Um abraço. Mas quando eu cheguei aqui dentro, eu vi que era completamente diferente. A Equilíbrio vem de um ideal de manter o seu corpo em movimento, de pessoas apaixonadas, pessoas que sofrem, caem, rolam no barro, acordam cinco da manhã para correr. E você se apaixona por essa ideia. A Equilíbrio, para mim, é muito mais do que uma loja. Ela representa o amor ao esporte e aos valores que ele traz, carrega consigo e que ele proporciona também às pessoas. E a Equilíbrio também é muito mais do que um comércio. Em cada encomenda, ela entrega um pouquinho de amor, de carinho, de amizade, de sonhos e de incentivo ao esporte e promoção da saúde por meio de todo o conteúdo que a gente proporciona. Vida longa e Equilíbrio é uma honra fazer parte dessa família. Equilíbrio Esportes, para mim, é pluralidade e oportunidade. É nessa loja que eu compro todos os meus acessórios esportivos, adoro. E, por falar em produto, eu desejo que o Papai Noel passe aí presenteando vocês com muitos produtos da Equilíbrio. E também desejo um novo ano com muita saúde e movimento. Fala, turma Equilíbrio! O ano está acabando, o Natal está chegando. E o que é que eu gosto de fazer, que eu gostaria de desejar a todos vocês? É que a gente sempre seja grato. Que a gente relembre muitas das coisas que a gente passou, coisas boas que a gente absorveu e que a gente transborde isso sempre para o próximo ano. Esquece as coisas negativas que a gente viveu. Absorve as coisas positivas que aprendemos esse ano e transbordemos nesse 2023 para todo mundo. Um Feliz Natal a todos! Bora lá! Tamo junto!